Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Eu estou aqui gravando esse vídeo para dizer uma coisa a vocês. Gente, esse negócio de coronavírus está sendo um caso muito sério. Tem muita gente que está em casa, mas essas pessoas que estão em casa, que não estão trabalhando, mas elas estão indo à praia, estão indo a passear. Gente, ficar em casa não é as férias, é simplesmente um coronavírus que está acontecendo e tem que ficar em casa. Se seus pais são os idosos, aí a sua mãe é idosa e chega para você e se faz. Filho, eu vou ali na rua comprar um, eu vou ali no mercado, eu vou ali na padaria. Se você chega e diz, não mãe, fica aí que eu vou lá para a senhora e compro. Então, gente, evitem de sair de casa, entendeu? Então, fiquem em casa e tem mais. Eu, como as igrejas já estão fechadas, né? E eu olhei aí no canal da minha igreja, que em abril, dizendo assim, em abril não perca a segunda parte das séries de mensagens. O fim dos tempos, quarta-feiras, sete e meia. Eu assisti esse vídeo do canal da minha igreja. E eu estou com esta minha bíblia aqui, na verdade, eu não... Ô, meu Deus do céu. E na verdade, eu estou com ela aqui... É, minha bíblia é assim. É, minha bíblia é assim. E, é, mas é o estado que ela está, mas não importa o estado que ela esteja. Não importa o estado que esteja. Eu não tenho só essa bíblia, mas essa bíblia eu não estou nem usando. Eu tenho uma bíblia nova aí, mas é que está guardada lá no meu quarto. Eu quero entrar lá agora. Eu vou... Eu estou aqui com ela aberta, né? No livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 24, que eu vou ler aqui no versículo 30, Dizendo assim. Mas antes aqui de eu ler, está aparecendo aqui em cima, aqui assim, ó. Dizendo aqui assim, ó, mais ou menos. Aqui assim, eu vou ensinar para vocês conseguem ver. Dizendo assim, é. O sermão continua. A vinda do filho do homem. Aí aqui no versículo 30 diz assim. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E virão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombita, os quais ajudarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma à outra extremidade. extremidade dos céus. Né? Eram só esses dois que eu queria ler. Então, gente, por favor. É... Coronavírus é um caso muito sério. E não saiam de casa. Fica em casa. Entendeu? Já teve jovens que eu já vi aí... Perdão. Ó, depois eu tenho que lavar a mão. Ó, eu vou ter que lavar a mão imediatamente. Né? E tem mais. Evitem de sair de casa. Não saia de casa. Fica em casa. Porque, se não, pode... Porque o caso é sério. Você pode ser o próximo. Eu tô aqui, ó. Tô bem. Tô bem de saúde. Não estou usando máscara. Mas, às vezes, tem gente que usa máscara. E, às vezes, não tá com coronavírus. Mas, tá? Fica com medo de pegar. Eu também fico com medo que... Que eu vejo as pessoas, assim, na rua, mas... Tem gente que me encontra na rua e diz... Ah, não. Nada de aperto de mão, de abraço, nem nada. Né? Então, fica em casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Esse aí é mais um vídeo pro meu canal. E que Deus abençoe vocês.